Muito bem, quer-se calcular a potência da chapinha de alisar cabelos, não é? Muito bem, nós sabemos que potência é U vezes I, horas. I é igual a U sobre R para resistores ômicos, portanto, U vezes U, U² sobre R. Portanto, potência pode ser calculada utilizando essa expressão, U² sobre R. Muito bem, nós temos a DDP, em que a chapinha vai funcionar, e a resistência elétrica da chapinha é dada no texto. Muito bem, nós encontramos, então, que a potência da chapinha é de 200 watts. Alternativa correta aí.